Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta com o Estudio com o Professor. Hoje a gente vai ter uma aula sobre aços e ferramentas. Acompanhem aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já acompanha aqui o canal e você que chegou aqui agora para deixar um like nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho. Tudo isso me ajuda bastante a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai começar com uma nova classe de aços, que são os aços ferramentas. E os aços ferramentas, apesar do nome dar a entender, são aços ferramentas, vai servir para construir, para produzir chave de boca, chave de fenda, etc. Mas quando a gente está falando aqui de aços ferramentas, eles não são utilizados em ferramentas manuais, não são apenas. Eles até podem ser utilizados, mas eles não são apenas. Na verdade, boa parte deles aqui são aços para construção mecânica e aços carbono. Então, os meus aços ferramentas são quem, no final das contas? Eles são aços especiais para aplicações industriais. Então, de maneira geral, a gente vai ver aqui, durante essa aula e as próximas aulas, que os aços ferramentas, na verdade, são os aços utilizados na indústria para o processo de fabricação de outros aços. Então, se eu tenho aqui... Ah, vou fazer um processo aqui de conformação a frio, para eu obter aqui um perfil laminado e tudo mais. Então, vou ter que ter um aço muito resistente. No final das contas, eu vou ter contato ali com outro aço. Vou ter ali condições, às vezes, muito severas de aplicação. E eu preciso de um aço para fazer esse tipo de procedimento. E daqui que vem, basicamente, os aços ferramentas. São aços que são utilizados como ferramentas ali na indústria. Aqui a gente tem dois exemplos. Aqui eu tenho o processo de compornação. Aqui eu tenho o processo de forjamento. Tanto até a quente, né? Eu estou tendo uma peça bem grande. Eu estou tendo aqui o forjamento. O meu metal ainda está rubro, né? Então, você já imagina. Bom, vou ter aqui uma solicitação mecânica. Eu também vou ter uma solicitação ali de elevada temperatura. Vou estar trabalhando numa temperatura considerável. Então, a importância desses aços de maneira histórica aqui. Quando eu estava ali no desenvolvimento tecnológico, eu procurava sempre, a indústria sempre procurou ligas ali para que elas pudessem resistir a essas condições elevadas. De elevada conformação, elevada temperatura, né? Que são condições mais severas, né? E, além disso, eu tinha que ter uma peça também duradoura. Eu não podia ter um equipamento ali que, por mais que resistisse a... Realizasse essa função, ela, com pouco tempo de uso, ela viesse a falhar. Então, no início, esses aços e ferramentas, eles foram produzidos de uma maneira ali um pouquinho mais empírica, né? Não havia uma ciência por trás muito estabelecida para determinar, ah, esse aço, ele tem essa elevada resistência por causa desse elemento, daquele outro elemento. Foi algo mais empírico. Eles foram testando e foram vendo que funcionava. Então, a primeira classe nesse sentido foram essas classes ali que foram... que eram utilizadas ali para o trabalho a frio. E, hoje em dia, que a gente já tem o conhecimento maior do efeito dos principais elementos de liga e de teste, de processamento, já tem uma base científica ali um pouco mais estabelecida na hora de selecionar esses aços, né? Então, quando a gente vai pegar aqui a classificação que a gente tem dos aços e ferramentas, a gente faz ela da seguinte maneira, né? Ela é feita aqui com base em seu emprego, né? A classificação dos aços e ferramentas, elas são feitas com base em seu emprego. E, dentro aqui dessas classes, que a gente já vai ver um pouquinho mais de detalhe, muitas vezes eu tenho um aço ali que ele tem uma composição totalmente diferente da outra, né? Ela não tem uma composição química necessariamente semelhante. Aí pode parecer um pouco lógico, né? A gente fazer essa separação, mas esse tipo de separação, esse tipo de classificação, ela foi feita dos pontos produtores e os usuários desse tipo de aço. Então, foi meio que um desenvolvimento conjunto entre quem produzia e quem utilizava para fazer esse tipo de classificação, para facilitar ali, na hora da seleção, para esse tipo de classificação. E, mesmo assim, né? Para algumas dessas aplicações, a gente pode ter algum tipo de aço que ele não está incluindo dentro dessa classificação, mas ela pode ser eficiente, né? Se eu tenho a expertise ali de entender a propriedade exigida por aquele tipo de aço, ele pode ser, no final das contas, por exemplo, lá, ele pode ser um aço W, por mais que, quando eu vou olhar ali na classificação W, ele não está ali presente, né? Porque isso vai depender de quais são as características específicas e as condições às quais eu vou aplicar. E quais são aqui os principais tipos de aço, então, de maneira geral? Eu tenho os aços W, que são os aços que são temperáveis em água. Eu tenho os aços S, que são os aços resistentes ao choque, né? Vocês vão ver aqui que o nome, a letra à frente aqui, sempre está associada ao tipo de aplicação. W tem a ver com water, S tem a ver com choque. Aços para fins especiais, né? Que são algumas aplicações específicas, né? A gente tem o tipo L, que vem de lá o alói. Eu tenho aqui o tipo F, que vem do tipo carbeto tungstênio. E eu tenho o aço aqui para mols, que são os meus tipos P, né? Esse aqui eles não têm uma letra direta, só botou o F e o P mesmo. No caso aqui de aço para trabalhos a frio, eu tenho os aços O, o A e o D. O vem de oil, A vem de air, e o D aqui são os meus aços alto carbono e alto promo, né? Isso aqui, na verdade, vem de dye. São os aços que normalmente são utilizados ali como um molde, né? Como uma matriz. Em inglês, matriz vem de dye nos meus processos de conformação a frio. Eu tenho os aços aqui para trabalhar quente, que são os hot working, são os aços que eles têm o H na frente, aí da classe 1 ao 19, são os aços ao chromo, 20 ao 39 são os tungstênio, e 40 ao 59 são os homolibdênio. Por fim, eu tenho os aços rápidos. São os aços aqui ao tungstênio e ao molibdênio. A gente vai ver aqui, hoje, uma ideia geral de seleção de propriedades de aços ferramenta. E nas próximas aulas, a gente vai fazer uma divisão aqui por tipo, né? Por exemplo, a gente vai ver os aços para o trabalho a frio, aços para o trabalho a quente, aços para fins especiais, e a gente vai ver algumas especificidades de cada um tipo dessas classes que a gente está vendo aqui nessa aula introdutora. A vida aqui da ferramenta, em cada caso, ela deve ser julgada juntamente com os outros fatores, né? A produtividade, a facilidade de fabricação, a matriz e o custo, né? Então, eu tenho que sempre considerar esses pontos quando eu estou fazendo ali a seleção de um aço para a produção dessa ferramenta de escala industrial. Quais são as características que normalmente a gente observa aqui para a seleção? A resistência ao desgaste, porque normalmente essas peças, elas estão em contato com outras peças, elas têm que ter uma boa resistência ao desgaste. resistência ao trincamento a quente, boa parte dos meus processos de conformação. Eu vou ter que realizar ali uma elevação da temperatura para eu facilitar o meu processo de conformação e dependendo ali, essa temperatura é até importante para outros tipos de qualidades ali no meu processo de fabricação, né? Obter ali, realizar um tratamento termo-metânico, por exemplo. E a distorção na têmpera, porque eu não quero ali, né? Normalmente eu vou estar trabalhando com peças de grande tamanho e eu não quero que a minha peça apresente alguma distorção com isso e pode depois reduzir, atrapalhar a qualidade da minha peça de uma maneira geral. Quais são as qualidades, né? Que normalmente não são observadas para a seleção? Comparação da resistência mecânica e comparação da tenacidade. Como assim? Então a resistência mecânica e a tenacidade não são importantes? Não, elas são importantes, mas normalmente eu não faço uma comparação entre um e outro. Ah, entre o outro, com dois metais aqui, aí um ele tem 800 MPa, de resistência, o outro ele tem 750 MPa. Essa comparação aqui ela não é realizada porque isso aqui não é um fator chave, né? Obviamente eu tenho que ter uma qualidade mínima ali de tenacidade de resistência mecânica, mas uma pequena variação ali dentro dessa qualidade mínima não é o ponto fundamental. O ponto fundamental são esses três pontos aqui. Resistência ao desgaste, trincamento ao quente, extorsão na têmpora. Então, vamos lá, características gerais que a gente consegue obter aqui. aços para aplicações e ferramentas. Eles normalmente são aços, eles estão entre os aços sujeitos às mais segurosas solicitações entre as aplicações, né? Aqui a gente está vendo uma ferramenta, por exemplo, aqui ela está sendo, isso aqui é uma tesoura, né? Para corte de aço. O meu corte, o meu aço, ele está vindo aqui basicamente, não está líquido, né? Mas ele está entre aquele estado líquido e sólido, ele está praticamente viscoso. Então, você imagina aqui, eu vou estar trabalhando uns 1.300 graus Celsius, tanto que tem uma água aqui para manter o resfriamento da tesoura e ele vai ter que estar cortando esse aço, que é um material muito viscoso, ele vai ter que manter aquela fiabilidade, ele vai ter que manter a capacidade dele de corte, vai estar trabalhando em temperatura elevada. Então, são condições bem elevadas ali de solicitação em termos de temperatura, solicitação mecânica também de forma geral. Deixa eu pegar aqui, vamos passar para o próximo slide. Uma outra parte importante nesse tipo de classe de material é a homogeneidade aqui de composição química e estrutural. Isso por quê? Eu quero garantir ali que toda a minha peça ela apresente uma boa propriedade mecânica. Eu quero garantir uma homogeneidade ali de propriedade em toda a parte da minha peça, não quero ali ter uma desigualdade, ter um relo mais fraco que pode acabar falhando. A falha nesse tipo de material é muito custosa também, a impulsão mecânica de maneira geral. E dentro disso ainda eu tenho aqui a limpeza interna. É porque algumas das ferramentas aqui elas são utilizadas como moldes de injeção. Aqui eu tenho uma imagem por exemplo de um molde utilizado para plástico. E o controle ali das inclusões que podem ser formadas ela também afeta a qualidade ali do meu molde. Vai afetar se eu botei um molde ali que ele vai apresentar uma superfície bem polida e tudo mais. Então também tem que ter esse controle ali. Tanto da quantidade de inclusões e a distribuição das inclusões tanto no termo de propriedade mecânica quanto no termo de polimento. Então aqui de maneira geral a gente vai ter que eu tenho que garantir essas características conhecer bem os fatores metalúrgicos dando os meus aços de ferramenta que eles vão influenciar ali a minha seleção a gente vai ver como são diversos tipos eles têm uma variabilidade bem grande entre uma classe e outra e o meu tratamento térmico também inadequado ali ele é um ponto importante que ele pode ali causar né uma distorção na tempo ele pode causar algum tipo de falha ali que vai afetar depois ali vai ocasionar uma falha precoce no meu equipamento e esses são equipamentos de aplicação às vezes bem robustos eu não quero que esse material pare de forma nenhuma. E aqui o último ponto né já reforçando né as ferramentas são uma família com criticidade nesse processo ou seja o afetamento térmico ali ele é bem importante. Então vamos pegar duas tabelinhas aqui só pra gente olhar os tipos básicos de aplicação dos aços e ferramentas que de maneira geral nas próximas aulas a gente vai ver de maneira específica. Conformação utiliza o aços e ferramenta pra conformação a quente conformação a frio os processos de fabricação então a gente vai utilizar os aços e ferramentas cisalhamento né corte de blanks funcionamentos corte rebarbagem né vocês vão vendo quem é da parte mecânica né boas partes ali boa parte ali dos aços para processamentos ali de materiais eles vão estar sendo feitos de aços e ferramenta corte de usinagem né processo de usinagem tantos ali os metais os não metais eles são feitos de aços e ferramenta moldagem fundição sobre ação moldagem de plástico moldagem de materiais cerâmicos moldagem de pós então todos aqueles processos ali que a gente vê em processo de fabricação que são os processos de fundição fundição aqui no caso do aço ou também de materiais plásticos cerâmicos e o moldagem eles são feitos de aços e ferramenta e algumas outras aplicações mais diversas pontuais né são aqui a fabricação de peças sujeitas ao desgaste ferramentas de permissão e a produção de calibres além disso a gente tem aqui um guia prático para seleção a gente vai ver aqui de forma específica as aplicações de cada um mas aqui é algo que é importante vocês salvarem ali se você for bem na aplicação ah eu quero uma aplicação tal essa tabelinha aqui ela é muito importante porque nesse eixo Y a gente tem cresce a resistência a abrasão e decresce a resistência ao choque então nessa ponta aqui eu tenho aqui a máxima resistência a abrasão e na outra ponta aqui eu tenho ferramentas resistentes ao choque aí eu já posso olhar aqui quais são as ferramentas que utilizam máxima resistência a abrasão a classe F2 W1 W2 D2 D3 D6 M2 M3 D5 D6 e aqui nesse outro eixo eu vou ver o tipo de aplicação decresce em resistência ao choque e usabilidade e cresce em profundidade de têmpora resistência ao amolecimento pelo calor então aqui nessa ponta o que eu vou estar vendo vou ter aqui ferramentas que são normalmente para trabalhar quente baixa deformação e resistência ao calor então se eu quero uma ferramenta com máxima resistência a abrasão para trabalhar quente eu vou utilizar essas classes aqui M2 M3 D5 D6 aí por outro lado eu quero continuar trabalhando a quente mas na verdade eu estou criando resistência ao choque eu vou estar trabalhando aqui com as classes H11 H12 H13 e esse aço aqui que são umas classificações especiais que são o tungstênio aqui que é uma norma específica aí vamos lá se a gente quer trabalhar agora a frio e deformação na têmpora é um fator secundário ou seja a minha deformação na têmpora não é tão importante vou trabalhar com o meu F2 W1 e W2 quando eu quero uma máxima resistência à abrasão se eu quero aqui uma ferramenta resistência ao choque eu vou trabalhar ali com o S1 e esses aços também especiais que são o WNR que a gente vai ver ali posteriormente tipo aí vai eu tenho trabalho a frio deformação na têmpora é importante eu vou trabalhar aqui com o óleo 1 a 2 L6 então a gente tem isso aqui ajuda a gente a se localizar bem se eu falo se eu estou trabalhando com seleção de aço eu quero um aço aqui que ele vai ser um trabalho a quente baixa deformação mas ele também precisa de resistência à abrasão vou usar uma dessas classes aqui e depois eu vou lá dentro dessas classes e vou observando qual que seria o melhor custo-benefício para aquela determinada aplicação é bom vocês darem um pausa aí dão uma olhada mais ou menos ali na cada classe mas eu acho que quando a gente estiver vendo as próximas aulas que a gente vai falar dessas classes especificamente talvez fique até um pouco mais claro para vocês bom minha gente a aula de hoje foi isso espero que vocês tenham aproveitado lembre de deixar o like nesse vídeo se inscrever aqui no canal dê uma olhada no nosso programa de membros você pode ter acesso a conteúdo exclusivo a partir de 5 reais e se você gosta aqui do canal e quer contribuir de alguma forma aqui para me ajudar o meu trabalho dê uma olhada no nosso Pix também você pode contribuir com qualquer valor como você quiser eu ficarei bem grato para vocês eu vejo vocês numa próxima aula um grande abraço e tchau tchau tchau